Música 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 Boa noite, gente! Boa noite! Então, vamos iniciando aqui, nós estamos no grupo Concorda Grande Luz Eu já falo boa noite adiantado Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa noite! Boa noite! Boa noite! A gente combina, combina, que não sei o que aqui sai do excelente Mas é um prazer de hoje, mais uma vez Uma mala que tenha muito prazer A gente está aqui hoje Juntos Cantar algumas luvas Lembrar das coisas boas Dos ensinamentos de Jesus Então, vamos em frente Até as oito, a gente vai cantando Música Muito agradecidos novamente Por esta oportunidade Nós vamos convocar o Evangelho de Luz Estamos muito felizes Mais uma vez podermos realizar este trabalho E vamos Levar nossos pensamentos a Jesus Pedindo que a cada dia Que possamos ser tudo o que diz esta oração Amém 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 Música 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 Amém. 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 Esta música, ela traz um recadinho para todos nós, um recadinho especial de Jesus para todos nós. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nós muitas vezes vamos nos aprimorar, mas Ele nunca nos esquece, Ele está sempre conosco. Jesus nos ama. Vem me esperando este momento Vem me esperando o que vieses a mim Vem me esperando o que me faz Vem me esperando o que vieses a mim Eu sei bem o que vieses a mim Sei também o que vieses chorar Eu sei bem o que vieses sofrer Pois permaneço ao teu lado E quem te ama como eu 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 Eu sei bem o que vieses a mim E quem te ama como eu Eu sei bem o que vieses Eu sei bem o que vieses A idade e nunca me fales Eu sei bem o que vieses a mim Eu sei bem o que vieses a mim A idade e nunca me reveles Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Eu te levo em meus braços. Eu sempre vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar. E para despedir eu vou te amar. Definitivamente eu sempre vou te amar. Eu te levo em meus braços. Eu sempre vou chorar. Eu sempre vou te amar. Eu sempre vou te amar. Por toda minha vida eu vou te amar. Eu sempre vou te amar. Por toda minha vida eu vou te amar. Eu sempre 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 vou te amar. Eu sei que vou te amar O homem é o autor da sua própria história São as suas atitudes e decidantes Que no momento certo definimos o certo ou o fracasso Na longa estrada da sua vida O homem é o autor da sua própria história Mas nem tem mensagem Só é uma certeza que o mundo pode ter Por nada sem Conhecer as manhas e as manhãs Do sabor das máscaras e das maçãs Eu preciso amor, o meu autor de pulsar É preciso paz pra me sorrir É preciso a chuva pra morrer Eu preciso que cumprem a vida, seja simplesmente Porque ele é a marcha e voltando em frente de mim Por outro lado, o meu autor de pulsar Eu vou pra mim O amor de positivo Correcer as manhas e as manhãs O sabor das máscaras e das nações É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer Todo mundo é um dia, todo mundo chora E a gente, todo mundo vai embora Para onde nós compõe a sua história Não é que algum seja mais Correcer as manhas e as manhãs O sabor das máscaras e das nações É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para morrer Correcer as manhas e as manhas e das nações Correcer 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 as manhas e das nações É preciso amor pra poder pulsar É preciso mais pra quando eu sorrir É preciso a chuta pra morrer Cada um de cada um A sua história nada cedo Não é da ponte ser capaz E ser feliz E assim vamos sofrer a vida Desde todas as dificuldades da nossa E assim aprendemos Desde todas as dificuldades a serem felizes Agora vem por essa Nós vamos investir no amor Precisamos de investir no amor A melhor coisa, o melhor investimento que a gente faz É investir no amor É conquistar amizados Conquistar amigos Conquistar os amigos dentro da nossa família E com toda essa questão Investir no amor O que você quiser Invertir no amor Foi lá O que você brilha lá Foi desigual E meu amor é bem Sabe por quê? Só tem que saber Desculpa e meu irmão Enfim, procurando ajudar Foi nunca ajudar O amor é bem O amor é bem Assim você sempre está Sentir a paz Com a dor E meu amor E se curva Enfim, procurando ajudar A dor, a dor, a dor, o passo Te posso ir melhor Ele ama vocês Se você quiser Investir no amor Verá Que a vida é bom Que não é feliz O amor é feliz Assim você sempre irá Sentir a paz Com a dor Deu a paz E se curva E se curva Então, verá Deus vai lutar Amor é o braço Tudo De bom E no céu Ele ama vocês Se você quiser Investir no amor Verá Que a vida é bom Que não é feliz O amor é assim Se você quiser Investir no amor Verá Que a vida é bom Que não é feliz O amor é assim Verá Obrigado E Uma Uma Última Uma 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 Amém. 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 E agora vamos aproveitando essa energia maravilhosa que essa casa nos traz, que possamos levar um tiquinho dela para casa. E agora vamos aproveitando essa energia maravilhosa que essa casa nos traz, que possamos levar um tiquinho dela para casa. E agora vamos aproveitando essa energia maravilhosa que essa casa nos traz, que possamos levar um tiquinho dela para casa. E agora vamos aproveitando essa energia maravilhosa que essa casa nos traz, que possamos levar um tiquinho dela para casa. E agora vamos aproveitando essa energia maravilhosa. 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 a todas as casas esse trabalho que as casas espíritas está de parabéns de fazer, de dirigir as pessoas sem cobrar nada de acolher a comunidade das pessoas mais carentes então essa música é uma homenagem que o nosso irmão Carlos Conceição fez, que é a Santa Casa Santa é uma grande homenagem e outras coisas também que a gente tem que lembrar, muitas vezes a gente vem fazer esse trabalho e esquece a gente vem aqui, como a gente serve tudo espiritualmente a gente não vê nada, então a gente não esquece da nossa equipe dos nossos irmãos espirituais que são os que trabalham, sempre a gente lembra, mas eu estou em casa e estou falando lá puxa vida, nossos irmãos, aquela equipe está lá trabalhando, está lá ajudando estão lá conosco aqui nos auxiliados, e a gente esquece que a gente não vê eles, a gente poderia ver, poderia ouvir, mas como nós estamos, que nem uma teta, até os sentimentos pagam por mim, então a gente parece uma ilusão, mas não é uma ilusão que estão aqui trabalhando e nos auxiliando 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 Aqui, nesta casa de oração, porém, já se quer em um recogênio. Sim, por esse povo espiritual, eu conheci a vida levada, ouvi de Deus como um imperado. Depois de muitas, muitas festas, palestras de água, de café, em caminete. A casa começou na era, corpo de emergência, corpo de guarda. Disse com todas as mãos, transcendentes e salvadas, frente de Jesus. E a cor de planta, não batente nem, não batente nem, como Santa Casa Santa. E o que dá me sinto, pessoas não têm posso melhorar. A frente de mim, pra pé, ouro do evangelho lá. Vindo nesta oficina de Jesus Chorei cantando mais a luz Com as vibrações deste lugar Depois de muitas e muitas festas Me fortalecendo a fé em Calim A carta quando é santa é Consumência Consumência Hospitar de alma Diz-se com os olhos E trazendo a sua alma Prende-me Jesus E a força eu plantar Com o atendimento E o salto da paz e o salto da paz Pois Deus te abençoa a fé em Calim Prende-me Jesus E a força eu plantar Com o atendimento Prende-me Jesus Prende-me Jesus Prende-me Jesus E a força eu plantar Com o atendimento Prende-me Jesus 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 E a força eu plantar Com o atendimento Prende-me Jesus 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 Amém. 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 Ninguém se conhece tanto como ele. Ele conhece exatamente como cada um é. Amém. Eu DM te 2 sofacarás. Seu lindo está perto de eu nas ruas. Sim, me aceito, me levando Onde existem os tempos Que é verdade, me levando Salve o Senhor, o Senhor dos espaços Onde existem os tempos Que é verdade, me levando Sendo em tudo o que o exige Sendo, eu sendo em tudo o que o exige Sendo, eu sendo em tudo o que o exige Sendo, eu sendo em tudo o que o exige Sendo, eu sendo em tudo o que o exige Sendo, eu sendo em tudo o que o exige Sendo em tudo o que o exige Se você não me faz com o exigência Se você não me faz com o exigência Eu sendo em tudo o que o exige E eu sendo em tudo o que o exige Realmente um dos espaços Que só se vence para você Sendo em tudo o que o exige Amém. 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 Amém.